Gestante, por que você deve evitar certos alimentos? Quero começar falando sobre alguns alimentos que a gestante não deve consumir. Um produto que a gestante não deve consumir, é consciência em toda literatura, é o álcool. Álcool na gestação, dose segura, de álcool na gestação é zero. Não existe isso de uma tacinha de vinho pó, de uma tacinha de espumante não faz mal, não existe isso, a literatura científica mundial é muito enfática em mostrar que o corpo do bebê recebe esse álcool que a mãe gere, só que ele é muito imaturo, o fígado está em formação, muito imaturo, então a metabolização é completamente diferente. Alguns artigos inclusive citam que equivale mais ou menos quando a mãe toma uma taça de vinho, como se esse bebê tivesse tomado oito taças de vinho. Nos meus cursos e nos meus livros tem referências que mostram sobre isso. Então não tem mais dúvidas de que gestante não pode consumir álcool. Outro alimento que é muito importante que a gestante fique atenta é o leite não pasteurizado. Gestante não pode consumir leite cru que não tenha sido pasteurizado, nem derivado de leite, queijo, uma ricota, nada que tenha sido feito com leite não pasteurizado pelo risco de contaminação. Toda comida crua para gestante, ela tem que ser higienizada adequadamente para você prevenir o risco de uma contaminação por parasita. Então carnes cruas e mal passadas não devem ser consumidas, saladas tem que ser higienizadas com solução conforme todas as recomendações, enxaguadas e tem que ser feito isso sim sistematicamente. Se você estiver na rua, você não pode comer uma salada crua, se você não saiba como foi higienizada, então você vai preferir os alimentos cozidos. Gestante não deve consumir refrigerante, ultraprocessados. Nós estamos nos mil dias da criança, esse período ouro do desenvolvimento humano. Então não é para comer porcaria, a gestante vai comer comida de verdade. Gestante não deve comer choro, alimentos que são ricos. E um monte de aditivos químicos, os embutidos, tudo isso entra aí nesses ultraprocessados e a gente não quer que a gestante consuma, porque a gente está priorizando a saúde e o desenvolvimento do feto dessa criança. É muito importante ter cuidado com o açúcar. O ideal é que a gestante não consuma açúcar branco, alimentos açucarados. É que ela tenha uma alimentação com comida de verdade, muito cuidado com o índice glucêmico dos alimentos. Então tem mulheres que tomam suco o dia todo, suco de manga, suco de uva, suco de laranja. O dia todo elas acabam fazendo muito pico de insulina. Então esse manuseio das frutas e do suco, ele tem que ser feito pelo nutricionista materno infantil. Especialmente quando há um risco do ganho de peso elevado ou do diabetes excepcional. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não consumir o açúcar, comer comida de verdade, fazer alimentos saudáveis e nutritivos e ficar de olho em tudo isso aí. Eu acho que esses são os mais importantes. Também está dentro aí o café, a cafeína e os chás estimulantes. Então o ideal é não consumir cafeína. Pode estar no chamate, no próprio café, enfim. Alguns artigos falam em uma dose tolerável, mas a maioria recomenda a não utilização. Quando a gestante não consegue ficar em potas nenhuma sem o café, a gente vai tentando fazer um desmame gradual. Então a gente faz um café mais ralinho, filtrado, em pequena quantidade. Vai ajudando essa mulher até ela conseguir ficar sem o café, porque a cafeína também é um estimulante cerebral. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Essas são alguns alimentos e produtos que a gestante não deve consumir. Fique atenta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E vamos juntos cuidar dos nossos amores, dos nossos bebês, promovendo a saúde deles. Um grande beijo. Vamos juntos nessa caminhada.